Amém Rafa Elohim Tchadai Direi Adonai Se manifestará Vamos lá, Rafa Erga a sua voz Erga as suas mãos Amém Amém Rafa Elohim Tchadai 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 Se manifestará E tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim E o meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui E pode morar aqui E tem fogo nos olhos Eu não imaginava Que era lindo assim Que era lindo assim E o meu noivo esperado Eu abro a minha casa Pode morar aqui Pode morar aqui Pode morar aqui Senhor Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aqui nesse lugar Será que você pode dizer isso? Tua presença é real Sim Senhor Aqui nesse lugar Tua presença é real Tua presença é real Tua presença é real Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar E Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Diga Tua é a glória Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Diga Mais uma vez Tu és digno de tudo Diga Tu és digno de tudo Tu és digno de tudo Pois tudo vem de Ti E tudo é para Ti Tua é a glória Tua é a glória